Música Criança é o ponto fraco, né? Acho que todo mundo tem essa... Eu tenho dois filhos, então você vê... Poder ajudar crianças é uma coisa muito bonita. Então o hospital aqui também está de parabéns. Conhecemos um pouquinho da história, que eu acho que essa parte é a melhor para nós, né? Estar aqui presente e conhecer um pouco da história de quem constrói um país melhor. E estar podendo participar dessa doação é sempre muito gratificante. Música Em um hospital de referência no Brasil inteiro, o tratamento das crianças é mais necessitadas. E mais uma vez, muito feliz de estar entregando aqui os produtos da Nutrex, que é o nosso patrocinador. E ajudando aí essas milhares de crianças. Música Automobilismo tem uma relação forte com performance, com foco, com vitória, com tecnologia. Então, a estocar presença aqui, para nós é muito, muito importante, porque nos ajuda a continuar nesse campeonato contínuo, que é a batalha pela vida das crianças, por bem servir, por bem acolher. Então, a gente saúda a estoque e deseja um fantástico campeonato nesse 2020. Música Música